Música Ave Crianças Meu nome é Atila Póvoa Estamos aqui mais uma vez no nosso terreno diário Com a série Os Valentões Bom Pai Valentão e um dos nossos Se foi Olha ele aqui O jogo não ajudou em nada E A gente teve um trabalho extra Que não Deu muito certo Vamos pegar isso aqui Doze Não uso doze Não mais Vou pegar essa munição Aqui ok Nove milímetros Caramba Tá toda lascado essa arma aqui Cara Nada não Bora arrumar ela Tudo bem ou mal É o que tá tendo agora Olha lá Vamos fazer esse mag count kiddos Olha lá E E E E E Cura nada né Tô com o cara Acabou tudo também né Então Acabou tudo também né Vamos resgatar o corpo do cara Vou pegar mais perto aqui E Detalhe Estamos a pé O carro escolar Que bacana Que bacana Não tô vendo o carro ali não cara Ele foi andando Olha o vagabundo Tá ali ó Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Eu tinha visto um carro por aqui Utilitário É aquele nosso lá Deixa eu ver se eu acho aqui um kit Kit? Kit? Não tem kit Ah meu amigo Bora na raça Tanto que eu entendo aqui Pra dar ruim É Complicado Uma mina dessa aqui Uma bicha dessa aqui Já tá tudo lascado mesmo E é o jeito de ir lá Só que eu tenho que pegar o carro O defunto tá ali O carro tá aqui Eu tenho que ir no carro primeiro E aqui é aquela galera que pega fogo Ah Caramba Não te vejo problemas Que tipo Um dos piores possíveis Posto avançado Energia toda pra base Transpesado Milão Tem 1093 Tá? Dá Mas aí seca o posto todinho também Ahn A área de segurança permanente É Deixa eu ver aqui Vamos ver aqui Vamos aqui primeiro Ah meu Deus Júgernal ali ainda Não Não tem olho azul Então pode matar Tem que tomar cuidado com esses caras de olho azul aí Explode tudo Explode tudo Não quebra as pernas Não quebra legal Você quer jogar azul? Ou lascou? Acho que é longe Cheguei na área Loco E já dá pra vir correndo Bom tempo Bom tempo Bom tempo O carro dela Bom tempo É Um É Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porque aí eu já fico perto do núcleo ali daquela missão, dá pra eu correr pra lá. Ai, ai, ai. Provavelmente é parte. Opa, extraordinário. Dá pra negociar com alguém que não tem ninguém por perto aqui. Essa é a galera que eu vou rindo pra eles, ó. Outro dia, outro dólar. Vamos entrar no negócio. Parece um plano. Combustível. Calma aí aqui, vou pegar o posto ali, não sei se vai me sobrar muita coisa não. Bora, bora. Vamos tomar cuidado com esses que explode. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. uma coisa, aí tomo uma precaução e a outra vamos ver o que temos aqui outra pá, legal mochila é bom, só que não vai rolar pé de costa tem um olho azul? não, aquele tem que não tiver também lasco azul? é cuidado redobrado aqui agora geralmente esses do olho azul, geralmente são os os infectados não ele não deu para saber se é não, ele não é não mas não 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 e agora é olhar azul ou não? deixa quieto corre 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 obstáculo corre 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 corre, afastando aqui do fogo aqui embaixo aqui já vai na manha e agora é olhar azul e agora é olhar azul corre 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 e agora é olhar azul e aí Vamos lá. Bora e o Hagai sempre! Alguém livre lá? Podemos usar alguma ajuda. Que bom que você exige comida. Me exige um pouquinho de paciência, se não enche o saco não se não te quebra a cara. Exaustão zumbi, ótimo. Vamos ver se tem mais alguém por ali. Não tem olho azul. Então... A gente vem aqui de ladinho. Que era maciota. Não, não tem olho azul. Aqui no cantinho né. Tem que correr para não chamar atenção, se não vem ele. Ele dá aquele gritinho sem vergonha dele. Aparecem mais de 20, 50 milhão de zumbi. Pode ser o Y ali, tchau pra cura. Não, eu não quero jenxá-lo, mas eu acho que eu encontrei a perfeita. É isso aí mesmo, meu filho. A localização está segura, pessoal. Você pode me agradecer depois. Você quer... Trocar influência por energia? Mão de obra por energia, meu amigo. Não, eu não vou ativar a estratégia, pelo menos por enquanto. O que que me falta? O que que me falta? Nós não podemos esperar que as nossas suprimentos permaneçam em boa forma, se nós deixámos elas escondendo. Espera aqui, vamos ver se isso aqui vai. Aí. Pronto. É só o que eu estou precisando aqui pelo enquanto. Isso. Que satisfação. Opa, bora bater as coisas aqui em cima, né? Vou lutear. Vou ir lá buscar o carro. Buscar o defunto. Buscar o telefone. Buscar o telefone. Buscar o telefone. Buscar o telefone. Buscar. Agora aqui. O carro está aqui. Destruir um pouco o combustível. Aqui põe o combustível e a gente já leva. Pode correr até a área ali, né? Uma olha-zul alias. Fazer o seguinte. Eu vou atraí-lo para cá e ele vai explodir. Hino ouquen 이렇게 cabelo Pronto, foi a minha munição, ó, enxado do ditador, deixa eu usar, deixa aqui no meu carro Vou tentar fazer mais, aliás, eu perco menos Pronto, destruído não, arruma ele Me desculpe até agora Olha, ele está andando, está batendo perna, sabe o que é? Aí, olha, azul Agora, sai no esplode, né? Olha ele aí, ó Não Pronto Enxado Só falta ser um enxado de olho azul Vai ficar frustrado, meu amigo, eu também tô Não, ameçoado Ah, que beleza Que beleza, que beleza Vou cruzar aqui porque eu vou ter que correr muito Parece que as coisas já foram lá pra base Porque um gosto do defunto aqui sumiu Não, o joguernal tá bem na base ali Que povo bruto Não, nem, não, 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 não... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Os caras não saem de pé do carro. Vai. Um joguinho roubando. Rouba, meu filho. É isso que você faz mesmo. Voltando aqui na esperança de ter... De ter... Voltado tudo pra cá. Porque ali não tava, não. Porque antes você tinha que lutear o cara, né? Agora basta matar. Aí, ó, meu guarda-terno aí, ó. Filha da mãe. O meu filho, como é isso aqui? Bom. É isso no benefício. Me dá com a situação. Pera aí que eu vou. Só que eu vou pegar alguém aqui, ó. Amigável. Aliado. Vou ter que catar alguém. É o jeito. Olha como é que tá todo mundo aqui. Só o pó da raviola. Essa aí é bom. Dá pra destruir o núcleo. Cara, dá. Só que do jeito que eu tô aqui, não vai dar certo, não. Eu vou pegar o cara lá. Do enclave. Pra quem... É, reviravolta em cima de reviravolta. É, reviravolta em cima de reviravolta. Só para cumprir o elenco e mudar de base. Aqui é a reviravolta, que exalçamos um zumbi, é a zumbi 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 zumbi. Emb spent completely losing plus on shelf. Um endpoint sublimido, stress,าก mim zumbi zumbi, ela vem lá. Que arrepato demais. Uma animada cansada. Você, vamos negociar primeiro aqui, ver que você tem nada cara. Não tem nada. Se você não tem nada também não tem nada. Deixar eu vou você. robin 120 e 133 disciplina assalto 1 1 107 fabricação até agora a outra melhor menos ruim tem mais alguém aqui rua robin pennington auto promoção forasteira pontaria cara que esses cara fornece aqui aquele dos cara do nipple lá ah menos mal cara vai ser aqui mesmo bora leve ele pra base pra não correr o risco de morrer na estrada vamos lá acho que eu já peguei tudo aqui eu vou ter que fazer amizade com algum outro pra poder ficar com vocês e sair aqui ai saindo daqui já ajuda eu vou ter que fazer amizade com algum outro pra poder ficar com vocês e sair aqui pensa beleza deixa eu ver aqui kitesinger ver o que que ela tem mesmo robin veterano do exército amorfogo de artifício odeio invasor ai pronto desperdício munição estressa é ó não bota isso aqui não pelo amor de deus com um npc na base porque você vai ficar sem nada ele vai destruir seus carros tudo tá meu amigo evita não tem ali é de boa olha lá pistaleiro ó o sítio também tá do mesmo jeito bora botar ela aqui pega ele não meu robin não pega ele não se preocupe eu consigo negociar alguma coisa e dar uma influência aqui aqui e mais um você aqui tinha que tá aqui você só tem um então vai saco de lá deixa eu botar uma dessa aqui também cadê ela é o que? a robin munição tinha uma aqui que era médica não tinha? que eu ia pegar? deixa eu ver se tem mais alguém aqui combustível sangrenado ai ai acaba com combustível do carro ainda mas é uma... alguma mudança? vambora lá meu amigo aqui é munição de q5-5-6-7-2 vambora lá meu amigo aqui eu vou pegar mais um aqui porque eu só tenho dois tá só com dois porque só tem dois né cabeção as pessoas realmente não tão felizes em casa voltou pra quê? pra ver se eu pego uma coisa aqui pra negociar com a tias cara Nessas mochilas de sete aqui ó Aqui ó, isso aqui instala aqui Emissão de Magnum, beleza E Faltou uma antena aqui né E depois eu vou botar aqui Por enquanto nada Por enquanto nada É, eu peguei sendo a base do saco de lanche Invitador Roda maluco Aqui o Tese tá mais ou menos seguro Local protegido Aqui esse cara que eu fui lá ainda agora ó O que é isso? 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 Eu tenho que ir O que é isso? O que é isso? A gente vai fazer A gente vai ter A gente vai ver Comida ai Aqui exige comida Eu vou aqui Eu não vou arrumar kit para esses caras não Então pronto, vaza Eu acho comida aqui E aqui tem comida Eu quero só mais um aqui Ai ai Mais um aqui para poder Mudar de base Ah barulho Corre vaza Corre vaza Olha o que me apareceu aqui Olha Ah 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 Bem-hum Ah 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 Acabou? Acabou! Bom, com o remédio já tá ficando uma situaçãozinha complicada, ó. Bora aqui. Bora na manha, ó. Opa, comida. Remédio. Opa! Oh glória! Que beleza! Aí ó, você começa a bater arma pesada na galera, pra bater, a chance de dar potência é boa. Então... Ainda tem zoom aqui ainda. Agora, onde eu vou colocar isso? Estou realmente cansado de compartilhar espaço com malditos. Bater. Bater. Maravilha, eu gosto de não brilhar. Olha aqui ó. Não vou nem fazer barulho aqui. Porque eu já pego e... Não vou guardar essas peças. Eu tenho... Caramba, que horda aquela. Os caras tão correndo ainda, ó. Caramba, eu não consigo ver se tem os caras correndo assim não. Caramba. Atenção! É, só não morreram os... os... os blindados. Olha o gritador saiu correndo ali cara, olha. Ah, deixa ele. Deixa ele. Pronto. Vamos lá, acerta o enxado ali. O gritador vai olhar pra lá e acerta ele. Aqui. Abastece aqui que já dá pra enxado o tanque ali. Pra gente baixar remédio. Ali. Amara que ache um remédio bacana. Aqui é parte. Então parte de circuito. Não, parte mesmo. Calma ali. A radinha vai ficar bem. Livro de medicina. Alto. Alto. Pegar essa jujuba aqui. E aí. Alguém porquê. O que a gente fazitiço aqui? Olha. O que a gente consegue fazer esse aqui? Olha. Onde está indo. O que está indo? O que você está indo? destrae o ordinário, aqui já compensa, 102 aqui já tem, estou fazendo ali não, pallet não está de boa, estão de fronte aqui cara, cadê ele, estou vendo aqui, olha ali, deixa aqui um, ali os caras pedindo, exigindo comida, vamos lá ver quem são e aí Ah, é, chegou na área onde isso explode Ah, meu saaiz Pra não falar, ah meu saco Escutou? Sobe? O cara quer subir não? Ah, olha a brincadeira de mau gosto aí, ó Não morre algum, não faça o loot deles Ah, olha a brincadeira de mau gosto aí E aí, ah, e aí é bom Ah, vai explodir bem ali, ó Ó, tá caro o posto avançado meu? Ah, meu amigo. Tá, tamo aqui. Não ajudou pra quê? Porque eu vou... A munição, pra ver o que eu preciso aqui, isso aqui eu preciso. Isso aqui eu vou te vender. Te vender isso aqui, o que eu preciso ali? 7, 8. 11. Deixa eu ver se você se presta pra alguma coisa. Mais ou menos, só pra compor menos, normal. Aqui é melhorzinho um pouquinho, por causa da Carson ali ó, da estamina dela. Disciplina, e você aqui? Só no meio das meninas né safado? Ah, tem 30, 7 e 21, melhorzinho. Menos ruim. Menos ruim. Menos ruim. Feito ruim, bem. Vamos lá? Vamos lá? Hey! Oh! botar isso aqui na base que já dá um alento, eu posso até ajudar para pegar alguém ali depois me dá de base, mas fora isso, já tomaram meu posto ali, eu posso ir lá e tentar tomar de volta? posso, compensa? não sei, eu vou ver aqui quando chegar na base aqui que eu vou me recompor aqui e ver o que eu vou fazer, ó, uma armadilha ali, vira ali né, aquele inchado lá deixa eu ver aqui, logo, Kate, Kate é o que aqui? atira mal né, cara eu vou para Kate, vai para como, vou botar ela para pegar essas coisas aqui, e essas missãozinhas de Uber, vou botar tudo para ela fazer ótimo deixa eu ver o outro aqui, Lobby, não sei nem o que ela é, deixa eu ver militar, construtor também, olha aí, ó dimensão deixa eu ver o livro de quem que eu tenho aqui então, sobre essas infestação infestada de quem? Lobby? deixa eu pegar o menino aqui logo, era com a senha, era com o site, aqui aqui vou atirar aqui, a situação infestada é de infestação, então vamos lá objects dando é muito bom aqui ou tá0coma o lanche 컨ço eminentão aqui, esse Hani está dando para que eu esteja Vai servir, vai ter que servir isso aqui. T. 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 Munições. Se eu gastar munição com o piloto lá que pegou farmacologia, acho que... Ordem de cerco aqui ó. Vai ser bem aqui mesmo. Pera, deixa eu pegar essa arma aqui. Aqui ó, 162, não compensa arrumar. Vai, peraí, peraí. O que é isso aqui? Não vale, é isso aqui? Vai, bugou? Não coloca aqui, não faz nada. Entendi não. Vai saber. Vai saber. Cadê aqui? Vamos fazer mais munição aqui. Reparar, 72 dá. Aqui ó, e aqui dá 25. Vamos aumentar aqui a influência. Porque ela tem disciplina, assalto e munição cardíaca. Tá certo minha filha, tá certo. Não vai saber o que você está tratando de... Que isso aqui. Não vai observar. Vale, tá certo. Não vai observar isso aqui. Tá certo, tá certo. Tá certo. Tem tempo que ele vai ser tratata. Estou aqui arrumado, vou sair com carrasinha a pau Chego aqui ó Aqui é o peiro e ele já lasca tudo Matei inchado Como é que eu vou matar essas inchadas? Deixa eu ver se aqui fica na rota aqui da Aqui... Sei bem Pronto Nós me lembro Vai você Vai você Vai você Essa campanita Jovem Agora eu vou de carro De carro, joga molattov lá e boa Eu tenho que restar um minuto Olha quem é a Kali Não pensei que estou assim, não sabe Olha lá, a pipocou ali, aproveita o gás dele lá, olha Esqueci da arma pesada Deixa eu achar munição Ah, o bebezão Achei que foi nada aqui Vou lá no meu posto Ó, selvagem, indicador, fechado Vou só voltar aqui para pegar minhas coisas Vou pegar uma arma pesada Vou pegar uma arma pesada Marreta, 37,50 Essa aqui que não está quebrada Essa aqui para arrumar é quanto Essa aqui não compensa Mas... Bora aqui Eita, olha ali Eita, olha ali Eita, olha ali Eita, olha ali Vai de granada. O que está ali, ó? Então, eu acho que é hora de limpar o messo que você fez enquanto eu estava recuperando, né? Não vai acontecer. Quem está ouvindo? Nós temos produtos para interagir. Comerciante ambulante, é? De... Legal. Eu estou falando de ser. Legal. Eu sou o quê? Que paradeiro? Eu sou o quê? É muito mais perigoso. Eu não tenho dois. Eu cobrou isso. Eu vou ficar mais perigoso. Eu estou ficando bem. Eu estou ficando bem. O que é isso? isso fica por aqui, quem gostei curte, comenta, compartilha, manda para os coleguinhas, manda para quem você não gosta, para quem você gosta também, corte um pleto para todos, e ele diz, tchau criatura.